Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de SkyBlock E eu tenho uma notícia muito boa pra vocês Bom, pra quem tava vendo os últimos vídeos do SkyBlock, sabe que tava tendo um pouco de lag nos vídeos E isso é um dos maiores motivos que eu não tá trazendo, tava muito ruim de gravar Bom, graças ao patrocínio desse vídeo, a gente conseguiu mudar essa situação Bom, como vocês podem ver a Lyra de Tordando no Zoom, eu tô conseguindo jogar a mais de 100 FPS gravando Agora não tá porque eu tô no F3, mas quando fica no F3, o FPS cai Mas tá muito bom de jogar agora Ah, mas como você fez isso LG? Eu consegui trocar o processador do meu computador para um i7 Antes era um i3, que era bem ruim, agora dá um que é bem melhor, que é um i7 Bom, isso foi graças ao patrocínio desse vídeo Então, se todo mundo puder, deixar o like nesse vídeo é muito importante pra continuação da série E o mais importante, eu vou fazer um avisinho agora e eu peço pra vocês o seguinte Cliquem no link da descrição e do comentário fixado É graças a ele que essa série vai continuar Então eu sei que vocês sempre dão muito apoio, é porque vocês gostam dessa série Então cliquem no link, se possível baixem o joguinho só pra dar uma força, beleza? Que graças a ele que os vídeos não estão continuando, beleza? Então eu nunca peço nada assim pra vocês, então eu conto com o apoio de vocês Vamos fazer uma coisa legal aí, tá bom galera? O jogo que tá patrocinando o canal hoje é o Fate Fantasy É um jogo muito legal, no qual você pode criar o seu personagem e evoluir ele Você pode fazer diversas missões, você pode ir atrás de matar dragões, matar unicórnio, matar vários monstros Ou até lutar contra outras pessoas, é bem divertido Você pode fazer bastante coisa desse tipo, desde missão ou recompensas diárias De só entrar no jogo todo dia e você ganhar E com isso você vai evoluindo cada vez mais o seu personagem, assim ficando mais forte Eu joguei um pouco pra testar e eu achei bem legal Eu tô até jogando um pouquinho de vez em quando à noite esse jogo e eu recomendo demais Lembrando que ele é um jogo pra celular, é bem divertido mano E que nele também é possível você jogar com os seus amigos Então, se já é legal o jogo, imagina jogar com algum amigo, é muito bom Então eu recomendo demais, passem aí, o link tá na descrição, por favor vão nele E muito obrigado por anunciar a empresa japonesa que não entende o que eu tô falando, é nóis Mas então, passou um tempão bem legal e eu tinha feito alguns projetos pra esse vídeo Mas eu descobri que eles não iam dar certo Então a gente vai dar uma alterada aqui nos projetos Mas então, eu não sei se eu já contei porque eu acabei deletando os arquivos de vídeo Mas eu fiz um montão de barril em off e coloquei todos os bonsai hoppers Porém, eles não passam o item direto pra cá Então, basicamente, eu tenho que pegar, vamos supor, aqui a madeira, ó Pega aqui a madeirinha, pá, beleza Eu tenho que passar colocando os itens nos barril aqui, ó Eu tenho um montão aqui, mas é chato porque eu tenho que colocar manualmente tudo E isso tá me incomodando bastante, pra ser sincero Então, hoje, eu vou começar a correr atrás de alguma forma De eu fazer um organizador automático de itens Olha que legal, pronto Eu aproveitei, eu fiz essa sala aqui, eu aprendi a usar o mod do Teaser É bem legal, tipo, por exemplo, eu vou pegar aqui a cobblestone, ó Eu coloco ela aqui, eu posso transformar nela nesses tipos de bloco aqui Exemplo, sei lá, se eu quiser uma cobblestone roxa, eu tenho aqui, ó Pedra roxa Enfim, mod legal, né? Mas pra esse vídeo, eu decidi fazer o quê? Bolos Por que bolo? Estranho, né? Porque eu tenho um bolo de overworld Que é bem fácil de fazer E um bolo de nether Ah, aí que entra a brincadeira, né? Então, ó, eu não vou enrolar vocês Eu vou começar aqui fazendo um pouco de obsidian Pra fazer obsidian, é bem fácil Eu coloco três pedras num caldeirão que tem uma tocha embaixo E coloco água Obsidian Por algum motivo eu ganhei a conquista, sendo que eu já tinha Mas tá, a gente tinha feito obsidian antes Enfim, eu vou fazendo aqui um outro de obsidian Até eu ter pelo menos dez Ah, e você deve estar se perguntando Nossa, mas por que você não faz um portal do nether normal? É... Bom, não funciona Basicamente, esse é o motivo Então, caso você tenha ficado na dúvida Tá aí a resposta Beleza, pegar um pouquinho de pedra Ainda bem que pedra é coisa que a gente mais tem aqui nessa série, né? Ah, e eu fiz galinhas Eu fiz uma, eu taquei o ovo, nasceu outra E daí eu tô juntando o ovo aqui agora Vai usar pra fazer bolo, né? Então é bom ter Ok, temos uma quantidade boa Eu vou precisar de mais Porém, por agora, eu vou fazer Ó, ó o resultado aqui do projeto fracassado Então, eu vou começar fazendo um balde de obsidian Porque esse balde, ele consegue guardar três vezes o item Então, ó Um, dois, três Ó, vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó Um, dois, três Viu? Dá pra fazer três vezes Por falar nisso, deixa eu aproveitar e vou fazer um pouquinho mais aqui, né? Aproveitando Mas já que tá fácil, por que não, né? Bom, agora o que eu preciso É fazer um pouquinho de balde de ferro Deixa eu ver se eu tenho o ferro a solta aqui, né? Por algum motivo a gente sempre tem bastante ferro, né? Só torcer pra eu saber onde eu deixei E isso é um dos motivos principais de eu estar querendo fazer um armazenamento aqui, né? Deixa eu vir aqui na minha geração de ferro Ver se eu acho algum Pronto, tô fazendo um pack de ferro aqui Quero ver faltar agora Eu queria saber se tem algum jeito de eu jogar fora esses líquidos que tá aqui Não sei Mas eu não consigo Tá, só tem essa redstone aqui Eu queria saber algum jeito de jogar lá fora Então se alguém souber, comenta aí Por enquanto, vamos esquentar os ferros A parte boa é que eu expandi a fornalha Então cabe até aqui um passantinho, né? Enquanto a gente vai fazendo esse ferro Vamos ver o resto das coisas que a gente precisa pra fazer o nosso bolo Ó, ovo a gente tem Açúcar a gente não vai ter, né? Vamos abrir aqui com o bonequinho da troca? Eu quero mudar ele de lugar Eu quero deixar o bonequinho da troca, por enquanto, aqui Fofo Bom, é... Eu preciso de cana de açúcar, né? Deixa eu ver se ele dá cana de açúcar pra gente Olha só, ele não dá cana de açúcar Beleza, vamos ver então como que se faz açúcar Tá, aparentemente eu sou cego Porque tem sim como É com o garoto da troca aqui Tá, vamos arrumar um pouquinho de trigo aqui E a gente consegue daí Nossa, eu tô me sentindo bem bobo, pra ser sincero Vamos pegar por ali Que alguma dessas nossas Um trilhão aqui De funil Deve ter bone meal Ok, se passou um tempinho aqui Passou um dia Vou tacar essa uva aqui pra ver se nasce Não nasceu E eu consegui um montão de bone meal É... Eu não tinha árvore de bone meal ali Agora eu coloquei ali, ó Não sei se dá pra ver Mas eu coloquei ali E agora a gente vai começar a ter mais A parte boa que eu tinha um pouquinho Dos baús largados aí E eu tinha a sapling já guardada também A sapling é um brilho que eu tinha que faz tempo, né? Eu deu uma pena Fui lá, plantei algumas Com shift e clica Bom, temos aqui já Vamos pegar então Aqui Tá, vamos plantar a semente de sugar cane Ó, tem uma conquista pra isso também Ah, não é assim Ah, eu sei porque não tá indo Eu tenho certeza que eu sei o motivo Cana de açúcar só cresce do lado da água Quer ver? Falei, falei gamer Foi? Foi, hein? Tá, eu vou comprar mais uma Só pra não ficar sem Pronto, aqui ó Vou plantar ela E vou deixar crescendo Pra ver se ele cresce mais ainda, ok? Enquanto isso Eu vou fazer o açúcar Na realidade O certo seria plantar mais, né? Pra crescer mais rápido Tá, vamos plantar mais Pronto Acho eu que vai crescer mais rápido assim Não tem como colocar bone meal aqui nem nada Então, ah Ó o nosso ferro, galera Pronto Tá vindo Bom, acho que a única solução é esperar, sinceramente Se não, eu compro um montão lá e planto Fazer o quê? O que mais a gente falta pro nosso bolo, então? Então, ó Ó, vamos comigo Ferro pros baldes Confere Vaca pro leite Confere Ovo confere Isso aqui confere Isso Tá, é, basicamente Só faltam as canas de açúcar mesmo Pigo O que você tá fazendo aí? Às vezes eu acho que o pigo quer virar minério Eu vou plantar mais trigo aqui Pra fazer mais negócio Pronto Peguei mais duas Deixa eu plantar elas aqui Transforma elas em açúcar Eu vou vir aqui na crafting table de cima Clica aqui Clica aqui Tá, falta os baldes de leite, né? Tá bom Pega aqui Vem Tu, 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 tu Pronto Temos três baldes Cadê nossa vaquinha? A gente tinha uma vaquinha Ah, tá aqui Pronto Tá, agora se tudo der certo A gente consegue fazer nosso bolo Eu vou fazer até aqui Tá, bolo Agora eu pego sapling Pode ser qualquer tipo de sapling Deixa eu ver alguma sapling legal É, fez, beleza Ó que legal Tem algum bagulho de bolos Ah, tem coisa de bolo aqui sim Que legal Eu quero colocar o nosso bolo Aqui Que vai ficar legal Ah, ele pode usar seis vezes só Ó, bom saber Então já que só pode usar seis vezes A gente, quando a gente for pro Nether Eu quero estar bem preparado Tá, vamos fazer agora E depois a gente providencia mais Espera, agora que eu parei pra pensar Esse bolo devia levar pro Nether Pra usar ele pra voltar pra cá Ah, tropa, tropa, tropa Eu tô me sentindo meio burro Enfim, vamos fazendo aqui O bolo do Nether primeiro agora Bolo do Nether eu vou colocar aqui E ele não vai dar errado Pronto Agora eu pego de novo Três leitinhos Nossa, tô secando a vaca, tadinha E agora eu vou ter que fazer mais trigo Pra fazer mais sugar cane E... Bolo Pronto Tá, agora é só organizar meu inventário E ir pro Nether Tá, deixa eu pensar O que eu posso precisar no Nether Bom, pra começo de conversa Eu vou reparar Uma tinta Eu vou deixar aqui Eu vou reparar a minha stone croc Eu não sei se eu vou precisar O meu martelo Ele tá bom aqui Mas eu vou colocar mais headstone nele Pra ficar mais rápido Então pega isso daqui E eu quero levar um pouco de pedra Pra reparar minhas ferramentas Tá, reparado Agora eu só preciso de tin Tá, eu tenho um pouco de tin ember Eu vou deixar esquentando aqui também Pronto Eu fiz aqui os tins Vou usar eles pra reparar a picareta Beleza Eu vou levar aqui caso precise novamente Vou deixar no meu inventário E eu peguei ferro Por que ferro? Você deve estar se perguntando Porque eu quero fazer uma armadura Acho que uma armadura vai ser importante Antes, deixa eu vir aqui na nossa tool forge Colocar nosso martelinho Opa, não Pronto Fizemos 13 blocos de headstone E dá pra pôr? Ah, dá Pelo jeito, mais do que isso Não quer aumentar Então talvez eu tenha que evoluir o nível dela Bom, mas já vai tá mais rápido, eu acho Tá no nível diamante Tá marcando Já esquentou nosso ferro? Já, que bom Pronto Vamos fazer a nossa armadura Pronto Armadura feita Eu achei que eu não ia precisar fazer armadura Nessa série, sinceramente Mas legal o que teve que fazer Então basicamente Estamos prontos para ir ao Nether Temos nosso bolo pra voltar Temos ferramentas E eu vou pegar mais pedra Pra poder fazer construção Na caso precise Eu tenho mais obsidian? Eu também vou aproveitar Eu vou levar mais dois baldes Porque cada balde pode ir três Então três, seis, nove Eu vou ter nove águas Eu acho que é uma quantidade boa Levando em consideração que Eu não sei o que pode acontecer no Nether Mas eu sei que dá pra colocar água no Nether Eu não sei se é só com esse balde aqui Mas eu sei que dá pra colocar água no Nether Acho que estamos prontos Vamos pro Nether Ok, estamos no Nether Quando eu entrei aqui Por algum motivo O modpack me deu mais um livro de Mais um livro não Mais um bolo de De overworld Opa, de overworld Pra começo de conversa Eu vou colocar um pouco de água aqui Por medo da gente cair Pronto Aí basicamente agora vai ter um montão de obsidian aqui Caso dê algum problema Ah, pronto Estamos aqui Tá bom Ok Estamos aqui Consegui marcar um waypoint aqui Foi um pouco difícil usar esse mod Mas estão aqui Caso eu me perca Mas no pior dos casos É na coordenada 00 Pra todos os lados tem fortaleza E pra cá tem o que a gente precisa Que é Nether Hack Bom, eu preciso achar Além do Nether Hack Quartz Que já achamos E Glowstone São as três coisas que a gente mais precisa Nether Hack Quartz E Glowstone Pra fazer a árvore delas Eu vou fazer em off Porque fazer a árvore já tá chato nessa série Mas eu vou fazer as árvores delas Pelo motivo que eu preciso delas Pra fazer o nosso sistema de organização de itens automático Que é o que eu quero fazer no próximo vídeo Bom, o martelo tá bom E tá rápido Ah, o nosso martelo já já acaba Porque eu fiz ele de ferro E eu não trouxe ferro pra reparar ele Opa Que isso, que isso, que isso Sai, sai Que que é isso, quero Tá, pega Sai, sai Sai Tá, vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Rápido O que será que esse bicho dropa? Fez um barulho estranho Mano, olha a velocidade Que o negócio de tin tá quebrando Opa Como que eu reparei? Ah, não reparou Gente, eu não trouxe comida Tá, beleza Não se preocupa Temos o bolo pelo menos Ok, vamos voltar pra casa por enquanto Que não deu muito certo Nossos planos Ok, estamos de volta ao Nether Peguei um pouco de comida E algumas coisas que podem ser úteis Ah, eu fiz algumas pesquisinhas aqui Rápido no menu de crafting Nossa, não tem como reparar isso aqui Tá, não tem problema Eu fiz algumas pesquisas rápidas A gente vai precisar de um pouquinho mais de quartzo A gente vai precisar de soul sand E matar Isso que vai ser feito A gente vai ter que matar Creme de magma Que é no caso Cubo de magma A gente vai ter que matar Cubo de magma E blaze O blaze eu acho que é o mais difícil Tá, agora a gente precisa ir atrás De blazes Ah, e pegar as glowstone também é bem importante, né Ó, tem um blaze ali Mas eu preciso de um blaze Que não esteja voando Pra ser mais fácil Ó, esse bloco aqui A gente vai precisar também Então se quebrar ele aqui é mais rápido Tá, não dá pra quebrar ele com isso Então vai assim Pronto, meio pack Tá, agora eu preciso achar blaze Ó, ali tem um blaze Vamos tentar matar ele Olá, senhor blaze Que passa, Manon? Op Sai, sai Op, 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 op Op, op Sai Meu Deus, olha a minha vida Olha a minha vida Boa Batei um Vou tentar matar mais um ainda Porque acho que pode ser o suficiente Eu não sei Mas tá sendo difícil Acabei até sensando de colocar pra gravar Tá Eu vou ver se eu subo o light Aproveito e pego umas glowstone Esse nether é muito estranho Ok, voltamos Passou um bom tempo Eu explorei bastante o nether Eu entrei numa das fortalezas Eu achei esse item aqui Esse magic beam Tá, eu não sei pra que ele serve Se alguém quiser comentar aí Eu ia ficar bem grato Eu ganhei esse wing charm também Que eu tô nem um pouco a fim de descobrir Pra que serve Não Ah, tá Ele faz eu cair devagar Após seis blocos de queda Legal Dá pra colocar ele pra um lugar aqui assim Dá Tá, depois eu testo como funciona melhor ele Eu achei esse glowing mushroom Não sei pra que que serve Deixa eu ver aqui Tá, ele não serve pra nada Tá bom Beleza Vamos deixar ele guardado aqui também E eu consegui tudo que a gente precisava Uma das coisas que eu tava com medo Era de não achar cubo de magma Por sinal eu não achei Mas Eu parei pra pensar Que pra fazer cubo de magma Eu preciso pegar slime ball Que é assim Eu pego um pouco de blaze Que é assim E eu faço isso Eu esqueci de pensar nesse detalhe Então temos aqui cubo de magma Tá, vamos pros crafts que eu queria fazer com vocês Bom, o primeiro craft O primeiro craft já tá pronto Que é a sapling de netherhack Vamos deixar ela aqui O segundo é a sapling De quartzo Bom, pra fazer isso Eu vou precisar fazer Esse craft aqui Que usa sulfur Vamos ver como faz sulfur E daí eu volto Calma aí que eu vou dar umas craftada louca aqui Tá bom Passou muito tempo Um tempo surreal Eu tô com dificuldade pra fazer Esse blaze pirate E nessa blue slime sapling Eu tentei desse jeito aqui Não deu Eu tentei aqui Também não deu Bom, basicamente Diz ele Que ele tem que vir pra cá Mas eu não sei fazer O blaze pirate Vim pra cá Pera É assim também não vai Então eu fiz um pouco mais aqui Eu tenho guardado Eu tenho 16 aqui E eu tenho o equivalente Pra 7 blocos aqui Então se alguém souber Como que eu faço isso Por favor, comente Eu já tentei assim Já tentei botar molde de barra Aqui também Não foi Eu já tentei clicar aqui Eu só não tentei Clicar com o balde ali Deixa eu ver se dá É, assim não dá Tá, eu já tentei de tudo De verdade Não sei Então se alguém souber Por favor, comenta Mas então por hoje Vai ficando por aqui A gente explorou o nether E fez uma sapling de netherhack Deixa eu colocá-la aqui já Ativa Daí na próxima episódio A gente vai ter mais coisa já Os itens que eu dropei aqui Já sumiu? Ah, já, beleza Eu havia dropado muito item aqui no chão Ainda bem que sumiu Porque tava dando um like Tá, sapling de netherhack colocada E no próximo episódio Quando vocês me ajudarem Eu vou terminar de fazer A sapling de quartzo Pra começar Eu vou simplesmente fazer No próximo episódio mesmo O nosso sistema De armazenamento automático Ah, eu fiz essa grande tour Aqui nas timelapse Basicamente Pra fazer esse negócio aqui É bem simples Eu só coloco o bloco Aqui, a netherhack aqui Eu fico clicando Daí gira Daí vira um negócio Beleza? Então é isso A gente falou E tchau